Ontem, a primeira ministra negra do TSE, Edilene Lobo, participou da primeira sessão na corte. Ela disse no discurso, o povo senta-se comigo nessa cadeira. Vamos ouvir rapidinho o vídeo da Edilene? Porque não tem como a gente deixar passar. Estamos aqui nessa campanha também por uma mulher negra no STF. Ter uma mulher negra no TSE também é muito importante, simbólico para a gente. Ao ocupar essa cadeira hoje pela primeira vez como ministra substituta, é um orgulho e também uma responsabilidade. E, neste momento, perpassando a minha vida profissional como advogada e como professora, lembrando da minha paixão pelo direito e minha fidelidade à democracia, eu quero dizer que esse lugar onde estou não é só meu, não é só de uma pessoa. Este lugar e esta missão são a um só tempo resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural de desigualdade e de oportunidades que precisa ser superada em nossa nação. Cito brevemente, serei mesmo muito breve, alguns números que estampam esta realidade. negras são apenas 5% da magistratura nacional, havendo apenas uma senadora autodeclarada negra, portanto, 1% do Senado. 30 deputadas, correspondendo a cerca de 6% da Câmara Federal. Mulheres negras ainda ocupam 3% dos cargos de liderança no mundo corporativo, mas são 65% das empregadas domésticas. Mesmo com as mulheres negras, que são 28% da população brasileira, recebendo cerca de 46% do salário de um homem branco, não se deve, por indúvida, a capacidade de empreender e gerar renda desse grupo minorizado politicamente, mas com potencial para crescer e em luta. Sim, há carência, mas nós somos potência. Nesse sentido de esforço e comprometimento coletivos para que eu esteja neste espaço de ministra do TSE na data de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram nessa conjunção de energias, me lembrando das pequeninas meninas negras de minha infância, na minha querida Tayo Beiras. É de lá que eu trago o sonho de que podemos mais. O povo pobre, que resiste a século e luta pelo resgate de sua história, esperançando, senta-se comigo nesta cadeira. E é sobre isso. Eu achei não só maravilhoso o discurso dela, eu deixaria correr até o fim, é que nós temos a Liana nos esperando, mas também achei muito bonito os brincos dela, vocês não gostaram? Maravilhosa. Não gostaram nem a atenção, eu achei toda... Ela usa os cavalos marinhos aqui, olha lá os brincos dela que lindos, uma voz potente e um discurso maravilhoso, eu deixaria até o fim. Podemos ouvir até o fim com a Liana já aqui com a gente. Então, vamos trazer a Liana e ela comenta? Outra maravilhosa que a gente adora receber e conversar aqui, assim como a Edilene Lobo. Bom dia, Liana, seja muito bem-vinda. Bom dia, gente, mas como assim eu interromper o discurso da ministra Edilene Lobo de GT1? Vota para a ministra. Vamos, vamos voltar. Eu estou muito feliz e emocionada também, me sinto representada nesse momento. Eu gostaria de reiterar aqui que o Poder Judiciário brasileiro precisa, como nos tem sido dito por muitas e muitos, precisa ser perpassado pelo olhar sensibilizado para as questões de gênero e raça. O Brasil tem todas as condições de dar um passo à frente para mudar essa realidade de subrepresentação feminina e da população negra nos cargos eletivos, também do executivo do Judiciário e, claro, naturalmente, do Poder Judiciário. Aí seja, eu louvo aqui uma decisão histórica tomada esta semana pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tratando do critério de paridade de gênero para a composição de tribunais, uma ação política afirmativa importante. Esse importante debate, entretanto, não seria possível, presidente Alexandre, senhores ministros, sem a trilha aberta pela resolução 255 do mesmo CNJ de setembro de 2018, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário quando o CNJ era presidido pela ministra Carmen Lúcia. Esta ministra pioneira em tantas lutas que inspiram e guiam os passos de muitas outras mulheres. A essa mulher de fibra, a essa professora impressionante, é de se render todas as homenagens em preito de imensa gratidão. E aí, gente, vocês vão me avisando. Vamos comentar um pouquinho? Comente, Liana, Cirne. Eu acabei. Eu agora estou... Antes da fora, eu estava dando um expediente no programa que eu apresento aqui, que é o Alerta Vermelho, comentando a política de Pernambu. e eu mostrei a Edilene Lobo, mostrei o discurso da Edilene Lobo também, porque é incrível a frase que sintetiza, a frase dela que sintetiza é o povo senta-se comigo nessa cadeira. Meu Deus do céu, é muita emoção. O povo senta-se comigo nessa cadeira e deixa-me amostrar, porque se a pessoa não se amostrar, ela não é. mas olhe eu na posse de Edilene. Que maravilhosa. Nossa, que legal, Liana. Que coisa linda, que foto bonita. Linda, ela é linda. A Zenha, ela é um show. Parece que tem um holofote em cima dela que a acompanha em todos os lugares. Ela é o suco da maravilhosidade. Ela é incrível. então, assim, que alegria. E nós temos tantas mulheres, tantas juristas negras, a Vera, maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer justamente nesse dia. A Verinha. A Verinha, que é a candidata da VJD. Nós temos Soraya Mendes, que eu sou muito fã, que foi nossa antecandidata contra o ministro Terrivelmente Evangelico. E hoje é nossa candidata. Então, assim, é maravilhoso. E eu acho que a gente está assim. A gente construiu, o feminismo negro teve um papel extraordinário no amadurecimento do feminismo como um todo e no amadurecimento da nossa visão sobre as instituições. Eu acho que o feminismo negro, ele tem uma potência, Rebeca, Ana e a Zenha, ele tem uma potência que o feminismo negro reescreveu o feminismo e o feminismo negro reescreveu o movimento negro. Então, hoje, ainda que o presidente Lula tenha feito aquela fala que muitas pessoas se sentiram desconfortáveis com a fé de Lula, e a fala que mais me representou foi a de Soraya. Soraya, que foi nossa anticandidata, hoje nossa candidata ao STF, e que disse que ela recebia com naturalidade a fala do presidente Lula, que um presidente realmente tem que ter a preocupação em escolher um ministro que seja o melhor para o Brasil e que isso evidentemente não excluía a indicação de uma jurista negra para o STF, porque, com certeza, quando a gente considera os candidatos e candidatas ao STF, as juristas negras estão incluídas. E, lembrando, nós vamos ter outras aposentadorias. Então, eu estou numa campanha de longo prazo. A minha campanha para o STF, ela dura oito anos. As minhas candidatas para o STF, eu estou na campanha delas por oito anos. E eu sei que eu vou chegar. Mas, sabe, Liana, fazer a defesa do pedido de uma mulher negra ao STF, na minha sensação e percepção, é a mesma coisa que lidar com uma Ana Priscila, por exemplo, porque você está mostrando, você está mostrando a história, você está mostrando a evidência, você está mostrando que tem as pessoas vivendo uma outra realidade, numa realidade paralela. Exatamente.